o camponês e se inscrever lá embaixo tá escrito filho do camponês inscreva-se aí no canal é para todos reabacuque em direito da França manda esse amizade para vocês Olá amigos e amigas eu sou Zongo Armando de Moscou quero pedir um especial favor a vocês por favor inscreva-se no canal filho de camponês este canal tem muita diversidade em termos de conteúdo nós temos tutorial né é de vários tipos de conhecimento temos dança temos entretenimento temos cultura geral é um canal diversificado em termos de ideia e em termos de multiculturalismo por favor inscreva-se Conselho do Zongo Armando é um bom dia toma condição de cam vimba no canal filho do camponês Olá pessoal sejam todos muito bem-vindo a mais uma gravação aqui no seu canal de confiança quem fala para vocês é o Eduardo José e que é filho de camponês porque a pessoa na vez passada nós falamos sobre a cultura digital onde falamos que precisamos ter uma boa presença digital no que no que concerne as nossas postagens o que a gente compartilha e com quem a gente compartilha podem dizer muito sobre nós então tenhamos cuidado com quem partilhamos com o que partilhamos e o que nós postamos hoje vamos falar de como a tecnologia pode beneficiar o ensino e aprendizagem mas antes disso eu quero que você fique aí que acompanhe este vídeo até no final no final deste vídeo eu vou falar das técnicas como aparecer no Google Imagen Uau que não gostaria de digitar seu nome no Google Imagen aparecer suas fotos então fique até no final deste vídeo vou dar algumas dicas como você pode fazer isso com mais facilidade vamos para a aula de hoje como a tecnologia pode beneficiar o ensino e aprendizagem a tecnologia está presente na vida de muitas pessoas e a maioria de jovens estudantes estão conectados seja na vida pessoal seja na vida profissional mesmo aquela pessoa que diz menos conectada ele sempre usa um smartphone ou um aplicativo que facilite a comunicação com esse ambiente altamente tecnológico e em constante evolução porque não inserimos esse potencial na educação veja alguns benefícios que são evidentes quando a tecnologia do Google são utilizadas na educação o Google tem algumas ferramentas que nos facilita a comunicação e são grátis para usar só precisa de estar conectado e algumas ferramentas você consegue usar offline nos próximos vídeos aqui nós vamos falar sobre essas ferramentas mas para hoje vamos falar de alguns benefícios olha o primeiro benefício tecnologia melhora a comunicação entre o professor e aluno de que forma as ferramentas facilitam que o professor envia mensagem e feedback sobre as tarefas realizadas pelo outro estudante por qualquer dispositivo seja ele computador tablet ou smartphone outro benefício torna o aluno protagonista da educação com o uso das ferramentas o professor tem possibilidade de utilizar as metodologias ativas de aprendizagem colocando o aluno no processo deixando de lado aquela imagem de que aluno é simplesmente um receptor de conteúdo o aluno passa a ser o próprio protagonista da sua aprendizagem e o professor passa a ser um facilitador outro benefício economizar o tempo todo aluno fica ansioso para ver suas notas então o Google tem ferramentas que facilitam a correção imediata das provas no que termina a prova não consegue ver a sua nota isso economiza o tempo o professor não vai passar tempo corrigindo as provas e o aluno não fica com aquela ansiedade para ver as suas notas temos esses benefícios que a tecnologia pode beneficiar no ensino e aprendizagem economiza o tempo torna o aluno protagonista da educação onde o professor passa a ser simplesmente um facilitador e melhora a comunicação entre o professor e aluno ok essas são as dicas como a tecnologia pode beneficiar no ensino e aprendizagem vamos para Google Images como aparecer no Google Images uau quem não gostaria vamos lá as dicas Música 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 Primeiro como que você faz quando você recebe uma imagem do fotógrafo para os modelos quando você recebe aquelas imagens que você fez aquele ensaio fotógrafo que você fez de um fotógrafo o que que você faz a seguir eu tenho certeza que depois de você receber no seu WhatsApp e você pega essas imagens coloca no seu as suas redes sociais coloca no Facebook ou coloca no seu Instagram não é mesmo então vou te ensinar alguma dica muito simples quando você recebe uma imagem do fotógrafo o que que você precisa fazer primeiro é renomear a imagem vem com uma nomeação muito estranha dificilmente alguém vai digitar esse nome para que apareça a sua foto dificilmente então o que que você deve fazer quando você recebe essas fotos você precisa baixar pelo computador ou para qualquer dispositivo que te facilite a renomeação renomeia os renomeia esses ficheiros coloque o nome que você acha melhor ou que você deseja que pessoas te achem com facilidade se teu nome artístico for matando então coloca todas as suas fotos em matando se seu nome artístico for amado então coloca as suas fotos renomeie as suas fotos com este nome que você pretende que as pessoas achem com facilidade é muito simples as dicas de como aparecer no Google imagem pessoal essas foram as dicas de hoje se você gostou se inscreve no canal deixe aquele like comenta e não se esqueça de compartilhar com os amigos Oi gente meu nome é Jayane sou modelo da Namib Pro Models e eu convido todos vocês a se inscreverem no canal filho de campanês no seu canal de confiança Oi gente eu sou a Rita Marcon sou modelo da Namib Pro Models e eu convido vocês a se inscreverem no canal filho de campanês no seu canal de confiança Oi gente meu nome é Abelice Tavali e eu sou modelo da Namib Pro Models e eu convido vocês a se inscreverem no canal filho de campanês no seu canal de confiança Namib, eu quero convidar você para conhecer o canal de confiança filho de campanês se você não conhecer venha é muito bom Olá galera eu sou a Domênica eu sou modelo plus size da Namib Pro eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal filho de campanês beijos e curtam a página Olá pessoal eu sou o Davi sou modelo da Namib Pro Models estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal filho de campanês o seu canal de confiança vai lá deixa seu like e muito obrigado Olá minha gente meu nome é Brando Ramírez estou aqui na escola Namib Pro Models e os invito a se inscrever no canal de youtube filho de campanês Olá meu nome é Rubia Larissa sou modelo da Namib Pro Models e gostaria de convidar vocês para participar e se inscrever no canal filho de campanês seu canal de confiança Oi minha gente eu me chamo Aline Souza sou modelo da Namib Pro Models e hoje eu vim trazer uma grande novidade para vocês para irem acessar o youtube e se inscreverem no canal filho de campanês o seu canal de confiança se inscrevam deixem seu like comentem abaixo o que vocês esperam deste canal maravilhoso um beijo e até mais um beijo e até mais O seu canal de confiança Reis de ch...